Pronto. Estou ajustando aqui. A doutrina espírita seja divulgando a doutrina espírita. O canal Espírita Seja é um veículo de comunicação do Departamento de Divulgação Doutrinária da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Juiz de Fora, Minas Gerais. A doutrina espírita seja divulgando a doutrina espírita. A doutrina espírita seja divulgando a doutrina espírita. Na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie de permanente caridade. A caridade da sua própria divulgação. A doutrina espírita seja divulgando a doutrina espírita. A doutrina espírita seja divulgando a doutrina espírita. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, amigos. Estamos aí reunidos nessa sexta-feira para mais uma palestra. Hoje o nosso convidado é o Eduardo Maluf. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Muito boa noite, Larissa. Muito obrigado aí pelo convite. Imagina, é um prazer enorme te receber aqui no nosso canal. Você aí que está assistindo a palestra, siga o nosso canal ou envie essa palestra para alguém. Compartilhe o nosso canal Espírita Seja, porque a gente tem postado vários conteúdos toda semana. Tem novos palestrantes, rodas de conversa. Bom, vou apresentar o Eduardo Maluf, ele é professor universitário. É daqui de Rio de Fora, mas agora ele dá aula no Rio de Janeiro. É fundador e atual presidente da Casa Espírita Eurípedes Barçanufo, em Rio de Fora. E palestrante da doutrina. Então, hoje a gente vai conversar sobre Jesus e Kardec, o caminho da Pai. Não é isso? É isso. Bom, então a gente vai fazer uma prece inicial para a gente abrir os trabalhos. Mestre Amigo, Senhor Jesus, Espiritualidade Amiga, que bom poder estar aqui reunidos em seu nome. Mais uma sexta-feira, mais uma oportunidade para a gente conversar, para a gente abrir os nossos olhos, os nossos corações, para novos conhecimentos, ou até para reforçar aquilo que a gente sabe, mas que às vezes fica apagado com tanta coisa no dia a dia, tanta coisa para pensar. E às vezes esse momento que a gente tem cercado dos bons espíritos, da espiritualidade, faz a gente ter um momento de paz, um momento esclarecedor. Então, a gente quer agradecer, Senhor, por mais a sua oportunidade. Estamos iniciando esse trabalho com a sua permissão. Permaneça conosco. Eduardo, a palavra é toda sua, viu? Tá bom, muito obrigado, Larissa. Queridos amigos do Joana, muito boa noite a todos. Com muita alegria, a gente retorna à casa, mesmo que virtualmente, mas é uma casa muito querida ao nosso coração. Temos aí grandes amigos, grandes companheiros do Ideal Espírita. E, especialmente nesse mês de outubro, onde nós trazemos um pouco mais do nosso codificador, Allan Kardec, e a gente fica muito feliz de poder compartilhar esses momentos, mesmo que sejam minutinhos rápidos que a gente passa, mas são minutos que certamente tocam o nosso coração, porque a gente vai falar de Kardec e a gente vai falar de Jesus. e num tema que a maioria de nós almeja nesses dias turbulentos que a gente está atravessando, que é a paz, que Ele nos prometeu. E nos espera para que a gente realmente conquiste essa paz tão importante à nossa vivência, ao nosso processo evolutivo. Então, a gente pede a Jesus, o nosso Mestre querido, que nos abençoe, que nos ampare, a todos nós que estamos conectados nesse momento, para que a gente possa realmente receber a mensagem do Evangelho dentro dos nossos corações, permitindo que a gente possa realmente modificar a nossa conduta perante a nós mesmos. Trazemos o abraço fraterno do grupo Eurípides Barçanufo a esse grupo de amigos tão queridos ao nosso coração. E naqueles momentos especiais em que Jesus estava iniciando o seu messianato, a psicosfera que envolvia aquela região que estava especialmente ligada a Dalmanuta, a Cafarnaum, a Magdala, próximo ali às cidades que estavam no Mar da Galiléia, mostrava-se que algo diferente estava acontecendo. especialmente com relação aos sentimentos, com relação às vibrações que estavam naquela região, que era uma região de pessoas mais simples, de pescadores, comerciantes, de pessoas que batalhavam pela sua vida, pelo dia a dia da sua vida. E uma paz estava invadindo o coração daquelas pessoas que ali estavam. Era uma paz um pouco diferente do que eles estavam acostumados. E essa paz trazia no seu bojo uma certa esperança para aquelas pessoas que ali estavam. Praticamente todos que ali viviam eram de uma condição social muito simples. E Cafarnaum, em especial, uma das cidades mais grandiosas daquela época e daquela região, porque era composta de sinagogas, de praças, de calçadas, de mansões, de casebres. Então era como se fosse uma cidade grande, hoje, aos nossos dias. E a luxúria de uns humilhava a miséria dos outros. E ali, naquele local, em Cafarnaum, onde a política dos Césares esmagava, dominando, trazendo no seu arcabouço o sofrimento para aquelas pessoas. Aquele sofrimento que a gente bem conhece nos nossos dias de hoje. Que as pessoas sofriam caladas, silenciadas. E aí, neste clima, neste ambiente, nesta condição que sopra uma brisa diferente. Sopra uma brisa de paz e uma brisa de alegria. Como se algo estivesse acontecendo. E, realmente, algo estava acontecendo. Era Jesus. Jesus que estava a buscar ali, naquela região, homens, para que eles pudessem, junto com ele, levar o Evangelho Libertador. Para que pudesse, junto com ele, levar a mensagem de Deus aos corações. E ele, então, sai, numa manhã de sábado, de sol, passeando pela praia, ele sai a pescar homens. Ele sai a pescar homens. Ele, então, começa a andar. E o populacho que estava lá próximo começa a observar aquele homem estranho. Aquele homem não era da Galileia. Aquele homem era um homem diferente. Era um formato diferente. Se apresentava diferente dos outros que lá estavam. Vestia pele de animais. A corda estava atada aos seus rins. Cabelo a Nazarena. Dois olhos azuis que comungavam com a energia que vinha do céu azulado. Aquele homem era diferente. E as pessoas começaram a olhar porque ele estava fixo com o seu olhar em, especialmente, dois homens. Os irmãos Boanerges. Os irmãos Boanerges, que Jesus os apelidou de irmãos Trovão, estavam ali, no seu trabalho. Estavam no seu trabalho. Pescando, arrumando redes. Quando ouviram um chamado. Quando ouviram um homem estranho, mas com uma voz conhecida. Um homem de fisionomia estranha, mas que, para eles, era conhecido lá no seu íntimo. E este homem os convida. vem ter comigo para podermos pescar homens. Apenas essa frase. Apenas esse chamado que Jesus faz. Os dois homens olham fixamente para ele. Um que estava com a rede na mão larga a sua rede. O outro que estava preparando o barco para a saída abandona o seu serviço e vão ter com ele. Ele nada explica. Nada justifica. Nada pergunta. apenas faz o convite. E este convite é aceito de uma forma muito natural por aqueles dois homens que entendiam ser aquele homem que estava lhes fazendo o convite a alguém estranho. Mas no íntimo era alguém que eles conheciam. Jesus continua então a andar por essa praia. Logo adiante ele encontra mais dois pescadores. Um deles muito jovem. Muito jovem. E ele então faz o mesmo convite. Eles largam as redes os seus afazeres especialmente estes largam os seus pais e vão ter com Jesus. Também não questionam nada. Não perguntam nada. Apenas atende aquele chamado. apenas atende aquela convocação que é feita num tom que eles jamais tinham ouvido. É feito num tom que eles pareciam que estavam acalentando o seu coração. Para no dia seguinte Jesus vai ter com Filipe. Que era mais um dos escolhidos que ele ia fazer o convite. E a situação foi muito especial porque ao chegar na praia Filipe que estava costurando a rede de cabeça baixa ergue os seus olhos e os seus olhos dá de encontro aos olhos de Jesus. E Jesus apenas o chama para que ele possa segui-lo. Ele também larga a sua rede e vai ter com Jesus. Parecia nesta situação que todos eles já estavam à espera daquele que iria fazer a diferença para todos nós. Nenhum deles questionou. Nenhum deles perguntou. Eles sentiram no convite de Jesus a fortaleza daquele homem. Eles sentiram no convite de Jesus a certeza de que aquele homem traria algo de bom para eles e para o mundo. E o que ele traria e trouxe e traz até hoje para todos nós é a paz. É a paz que ele nos promete quando ele abre a boca pela primeira vez na casa de Simão Pedro depois de formado todo esse ministério com os seus companheiros de jornada depois de formar todo esse grupo onde cada um deles aceitou o convite e aceitou Jesus sem nem saber a que veio ele escolhe a casa de Simão Pedro a casa de Simão Pedro para abrir a boca pela primeira vez na presença do populacho e ele abre os braços e a sua boca e nos convida a conquistar a nossa paz porque ele vem nos dizer eu vos trago a minha paz não trago a paz que o mundo oferece mas trago a paz que só eu posso dar que é a paz da consciência tranquila do dever ter cumprido é esta paz que eu vos trago e é este convite que ele nos faz este sublime encantamento de Jesus pela nossa conquista pela nossa paz é esse Jesus que nos convida a cada momento para que a gente possa realmente conquistar o caminho libertador da paz é este caminho libertador da paz que irá trazer para todos nós a bendita oportunidade de conhecermos verdadeiramente Jesus no seu âmago na sua essência na sua origem de tal qual ele se apresentou para nós quando aqui esteve na terra é esse Jesus de braços abertos de coração e alma que nos convida e aí para que a gente possa iniciar a nossa conversa sobre a conquista da paz a pergunta que me vem no pensamento qual o momento que nós recebemos o convite de Jesus e o aceitamos verdadeiramente como aqueles que se tornaram seus discípulos quando que nós aceitamos Jesus como Saulo que ao conversar com ele na estrada de Damasco pergunta sem nem conhecê-lo Saulo por que me persegues e com esta pergunta Saulo se entrega e aceita a Jesus é esse homem que nos convida é este homem que convidou Maria de Magdala quando a pervertida queria apenas amar e ser amada e ele então diz a ela vá Maria e ama 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 a todos que tu encontrares pelo caminho e ela vai ama e encontra paz no seu coração é este homem que nos convida há dois mil e vinte anos ele faz o convite a todos nós sendo que há cento e sessenta e sete anos aproximadamente ele nos manda além do convite o consolador que é a nossa doutrina ele manda o consolador para que pudesse restituir a sua mensagem na sua origem na sua essência e pudesse nos trazer coisas novas informações novas que até então não não tínhamos condição de compreender e é este homem que nos convida e nos consola que dá a cada um de nós queridos irmãos a condição de construirmos a nossa paz de buscarmos a nossa paz de trabalharmos para que tenhamos paz interna e possamos reproduzir esta paz para aqueles que convivem conosco especialmente nesses momentos ímpares que nós estamos vivendo na sociedade especialmente nesses momentos singulares que estamos vivendo que nos traz muito sofrimento que nos traz muita dor porém nos traz muita esperança num porvir melhor esse porvir melhor ele só vai acontecer se cada um de nós fizer a sua parte e a nossa parte nos cabe a construção dessa paz a nossa parte para o crescimento espiritual de todos nós nos cabe a conquista da paz o que temos visto hoje nesses dias turbulentos violência violência contra criança violência contra mulher violência no seu mais alto aspecto violência numa forma agressiva numa forma cruel a violência crescendo e buscamos no nosso íntimo a paz mas aí vem a pergunta que temos feito para ter paz que temos feito qual é a nossa contribuição qual é a nossa parte para que se tenha paz será que eu sou ainda aquele que é ansioso que é agitado que não consegue conviver com a família nesses momentos de pandemia e temos ouvido inúmeros relatos inúmeros relatos inclusive relatos que marido e mulher dizem assim eu não sabia quem era minha mulher e o marido diz a mesma coisa a mulher diz a mesma coisa eu não sabia quem era meu marido porque agora eu estou convivendo 24 horas com ele eu não conhecia o meu filho meus filhos e agora eu estou conhecendo meus filhos então a gente vai percebendo que é necessário nós fazermos um trabalho de educação aos nossos sentimentos e é essa proposta que Allan Kardec vai nos trazer é essa proposta de educarmos os nossos sentimentos na conquista da nossa paz é esse é esse manancial que consola e constrói em nós a fortaleza de um por vir melhor que Kardec vai nos deixar como legado como legado que vai trazer pra nós a coragem a força necessária para a gente mudar para a gente enfrentar e quando a gente vai buscar na codificação em especial no evangelho segundo espiritismo em dois capítulos em dois capítulos que são muito interessantes são próximos que é o capítulo nono e o capítulo décimo o capítulo nono bem-aventurados os que são brandos e pacíficos e o capítulo décimo bem-aventurados os que são misericordiosos que vão trazer pra gente um manancial um projeto educacional um caminho pra que a gente realmente conquiste a nossa paz mas é preciso coragem irmão é preciso coragem pra que a gente possa romper com tudo aquilo que a gente traz de bagagem reencarnacionista que a gente traz de bagagem de outras vidas é preciso coragem pra gente olhar frente a frente a nós mesmos e nos enfrentarmos e nos enfrentarmos porque a grande e necessária transformação ela só vai se dar quando nós nos enfrentarmos um sábio foi procurado por um grupo de jovens esse grupo de jovens queria saber como que ele havia se tornado sábio e ele então para iniciar a conversa para dizer aqueles jovens aquele grupo de jovens aproximadamente uns 40 jovens de como que ele havia se tornado sábio ele iniciou a conversa dizendo bom eu me tornei sábio observando um cachorro alguns começaram a rir debochar daquele sábio senhor outros não quiseram nem ouvir o resto saíram se afastaram e um grupo seleto pequeno ficou ali ficou ali para ouvir o que aquele homem tinha a dizer e ele então narra que um belo dia quando ele era ainda muito jovem ele estava sentado à sombra de uma árvore próximo a um lago e ele estava meditando quando aproximou-se um cachorro o cachorro aproxima-se e demonstra estar com muita sede e as águas do lago eram muito cristalinas aquele cachorro se aproxima da beira do lago e quando ele vai tomar água ele percebe a sua sombra ali naquela água e ele rosna a sombra também rosna e ele sai a correr ele não toma a sua água passado alguns minutos o cachorro retorna aquele local demonstrando estar também com mais sede ainda e ele então debruça-se na beira do lago vê a sua sombra refletida no lago ele rosnou a sombra também rosnou e ele mais uma vez se torna a correr para na terceira vez que ele retorna com a sua porção com a sua porção de sede quase que insuportável ele então debruça-se na beira do lago vê a sua sombra debruçada no lago ele rosnou a sombra também rosnou mas nesse exato momento era necessário ele enfrentar a sua própria imagem a sua própria sombra e ele então bebe da água sorvendo as suas necessidades de sede é este enfrentamento que nós precisamos fazer e por isso que esses dois capítulos o capítulo nono e o capítulo décimo dos brandos e pacíficos e dos misericordiosos é um trajeto é um dos um caminho que nos conduz a essa paz porque o capítulo nono vai falar para a gente das injúrias das violências da cólera da afabilidade da doçura e da paciência nesses dias em que a gente tem visto na televisão nos noticiários episódios tristes de pessoas agredindo umas às outras por pouco ou por nada nesses dias que a cólera tem tomado conta porque um vírus insignificante invisível fez com que todos nós parássemos e olhássemos para o nosso íntimo esse vírus teve essa capacidade de fazer com que a gente pudesse refletir mais pudesse meditar mais esse vírus fez com que a gente pudesse olhar para o nosso próximo próximo aquele que estava ali junto de nós e cada um eu tenho certeza absoluta de vocês que estão me ouvindo queridos amigos do Joano que cada um aqui neste nesse momento cada um sabe exatamente o que que esse vírus representou em níveis diferentes mas cada um sabe a dor e o sofrimento que esse vírus trouxe talvez não por nos infectarmos mas pelas consequências que ele ocasionou devido ao isolamento social que tivemos que fazer eu confesso pra vocês esse vídeo maravilhoso que o Marcos passou no início com essas imagens belíssimas que foi me encantando as imagens mas eu confesso pra vocês irmão quase que eu venho as lágrimas na hora que essa câmara adentrou a entrada do Joana aquela entrada que eu tive a alegria de muitas vezes passar algumas vezes com muita dor e fui acolhido ali outras vezes pra conversarmos como nós estamos conversando aqui e confesso pra vocês quanta saudade de abraçar aos amigos quanta saudade de adentrar a casa espírita quanta saudade de sentir a vibração da casa espírita que nos acolhe e nos envolve e nos dá condição de sentir uma paz acolhedora no nosso coração quanta saudade então essa dor pra cada um ela foi uma dor pra cada um de nós ela teve um um nível de dor e se nós não sairmos deste momento crucial que estamos vivendo no planeta terra diferentes de quando nós entramos essa dor não vai ter servido de nada porque a dor é um mecanismo benéfico de Deus para nos trazer a calma e a paz interior então lá no capítulo 9 o senhor Allan Kardec vai colocar a questão da violência a questão da cólera mas também a questão do recurso divino da afabilidade da doçura e da paciência eu vou perguntar eu sei que eu não vou ver a resposta mas eu gostaria que cada um pensasse não responde só pensa quantas vezes nós perdemos a paciência nesta pandemia quantas vezes de colocarmos a mão na cabeça e falarmos assim meu Deus eu não aguento mais ficar bem de casa eu não aguento mais ter tanta gente dentro de casa quantas vezes e lá no capítulo 9 vai nos trazer a mensagem da construção da paciência para o caminho da paz aquele que almeja a paz interior tem que passar pelo caminho da afabilidade da doçura e da paciência vejamos o Cristo para que a gente tenha exemplo vejamos o Cristo foi colocado no meio de dois ladrões como a caracterizá-lo como um ladrão foi colocado a julgamento a escolha ou ladrão ou ele o populacho que lá estava escolheu ele a morte e a libertação do ladrão foi perseguido foi humilhado foi ofendido e acredita foi traído por um dos seus discípulos foi negado por um dos seus discípulos por três vezes e mesmo assim ao desencarnar ele vai ao umbral conversar com Judas Iscariotes aquele que o traiu abre os braços e nas palavras de Humberto de Campos através do excepcional Chico Xavier ele diz assim Judas sou eu acalma o teu coração a educação da vida está por vir a ti mas agora é momento de acalmar o seu coração Judas adormece nos braços de Jesus ao desencarnar ele vai a Simão Pedro aquele que o havia negado três vezes mesmo sendo seu amigo íntimo mesmo sendo seu discípulo mesmo sendo aquele que poderia segui-lo no caminho na trajetória ele vai a Simão Pedro e determina que a pedra a rocha da sua mensagem estaria na mão de Pedro é este homem incomparável que nos convida a trazer pra dentro de nós a paz essa paz que a gente sente quando a gente está junto essa paz que a gente sente quando a doçura das palavras de Jesus invadem o nosso coração mas tem mais tem o capítulo décimo que vai dizer que não basta só a fabilidade a doçura temos também que construir em nós a misericórdia porque bem-aventurados os que são misericordiosos durante muito tempo eu me perguntei muito sobre a misericórdia e ouvi certa feita de Divaldo Pereira Franco numa das suas palestras que a misericórdia que somente a misericórdia divina para nos possibilitar a reencarnação para que a gente possa ressarcir a lei divina dos equívocos que a gente tem cometido séculos a fios somente a misericórdia de Deus é essa misericórdia que o germe está guardado dentro de nós que precisamos colocar para fora temos visto também coisas muito interessantes na pandemia indústrias empresas se manifestando fazendo doações fazendo exercício da caridade mesmo que uma caridade ainda com propaganda mas estão fazendo coisas que não faziam antes então a gente tem visto isso mas é necessário avançarmos para o sentimento da misericórdia o sentimento da misericórdia é aquele sentimento que traz o perdão no seu bojo traz a reconciliação com seus adversários traz o não julgar traz a indulgência quando a gente perdoa quando a gente não julga quando a gente se reconcilia com os nossos adversários quando a gente consegue utilizar da indulgência e nesses dias de tantas discussões políticas a respeito da valorização da diferença a pergunta que nos cabe agora neste momento é o que temos feito para sermos indulgentes com as diferenças alheias o que temos feito para sermos indulgentes com as diferenças alheias diferenças essas que para nós são diferenças mas para o outro pode ser uma coisa normal e o que temos feito qual é o nosso papel de espíritas cristãos de cristãos espírita o que nós temos feito é lá no capítulo 10 os bem-aventurados os misericórdia além da doçura além da além da paciência é necessário também é traduzido nas nossas ações pequenas porque muitas das vezes a gente acha que a ciência da paz é para aqueles que são missionários e as Larissa? Está me ouvindo? Voltei. Aconteceu alguma coisa. Desculpem. É coisa de tecnologia. Mas vamos seguir. Então, podemos seguir? Podemos. Então vamos. Desculpe, irmãos. Então, além dessa afabilidade, dessa doçura, dessa paciência, é necessário também o exercício do perdão. É esse perdão do dia a dia, esse conviver do dia a dia, que não é do missionário, é nosso, de pessoas comuns, que vamos aos poucos construindo a nossa paz. Às vezes a gente escuta muito, nas casas espíritas, lá no Eurípides acontece muito assim, a pessoa chega empolgadíssima, que não, eu quero fazer, eu quero fazer uma obra, eu quero reformar, eu quero atender a 250 famílias, e a gente vê aquela empolgação. E aí a gente conversa e diz assim, vamos primeiro cuidar de uma familhinha só? Vamos primeiro cuidar de nós mesmos? Vamos primeiro buscar coisa pequena? Porque são nas coisas pequenas que nós vamos conseguir construir a fortaleza, exatamente a fortaleza, daquilo que nos vai garantir a paz interior. Não adianta queremos a coisa grande se nós não conseguimos ainda ter a paz dentro do nosso lar. Se a gente não consegue ainda ter a paz com o nosso vizinho, no nosso prédio, nas nossas relações sociais do trabalho. É preciso que a gente pense nas coisas pequenas, e o que nós podemos fazer agora, neste momento, conosco, com a nossa conquista, com a nossa busca, porque aí nós vamos estar realmente trabalhando aquilo que é fundamental, que é essencial para a nossa construção, que é a nossa transformação moral. Que lá na pergunta 918 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar sobre a questão dos caracteres do homem de bem. Quais são os caracteres do homem de bem? Por que indícios nós vamos reconhecer o homem de bem? E os Espíritos são taxativos na resposta, que aliás a resposta dá um seminário, porque ele diz assim, o Espírito prova a sua elevação, ele consegue provar a sua elevação, quando todos os atos da sua vida, todos os atos da sua vida corporal, representam a prática da lei de Deus. Aí eu pergunto, nós estamos praticando a lei de Deus, de justiça, de caridade, de amor. Não precisa responder, tá? É só mesmo para a gente pensar, é só para a gente refletir. É necessário a gente tratar com muito carinho a nossa paz, cuidar com muita emoção a nossa paz. Nós estamos adoecendo de ansiedade, de nervosismo, de correria. Nós estamos falando o tempo todo. O dia podia ter 48 horas, porque 24 não está dando. Sendo que se tivesse 48 horas, nós iríamos ter atividades 48 horas. A gente precisa parar e se olhar. porque o mestre, quando nos convida, ele está fazendo o convite sincero e ele está dizendo sinceramente, vem, vem ter comigo, porque eu posso te trazer a paz. É um convite sincero. É o convite que resgata em cada um de nós a possibilidade da vida, vida em abundância. Talvez a vida material se torne muito importante e ela tem que ser realmente muito importante para cada um de nós. Mas ela é temporária. Ela é... são esses momentos e anos que a gente passa aqui para depois termos o resultado da nossa colheita. Então, o que vai ficar para nós é o que fizemos nesse espaço de tempo. O que a gente fez nesse espaço de tempo? O que a gente deixou de legado para nós de quando a gente era e o que a gente se tornou? Eu fico me perguntando muitas vezes, depois que a gente faz 50 anos, a gente começa a fazer umas perguntas engraçadas. E me permita só essa reflexão. eu fico me perguntando o que teria sido de mim, Eduardo, se eu não tivesse tido uma evangelização espírita, se eu não tivesse tido pais extremamente responsáveis nesse aspecto religioso e educacional, né, também. E se eu não tivesse, por livre e espontânea vontade, depois, com exercício da minha capacidade do livre-arbítrio, escolhido me esforçar para ser espírita. Onde que eu estaria hoje? Onde que eu estaria hoje? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque esse manancial que a gente tem da doutrina espírita, ele é libertador. Ele é libertador. Porque ele nos convida a olhar para dentro de nós e vencermos os nossos monstros. olharmos no lago, rosnarmos para nós mesmos e enfrentarmos. Porque a gente sente medo, a gente sente angústia, porque a gente vai olhar e pensar assim, meu Deus, o que eu faço? Por que eu não faço mais? E aí a culpa vai nos corronhando. E Joana de Angeles diz, não dê vazão à culpa. trabalhe em prol da melhora. Muda completamente, né? Muda completamente de percepção. Muda completamente de percepção. Então, para essa construção dessa fase, queridos irmãos, é necessário que a gente se esforce. Não precisa ninguém falar para nós onde que a gente erra. A gente sabe. É só a gente olhar no espelho. A gente sabe as horas que a gente é irracivo, as horas que a gente está mais frágil. A gente sabe. A gente compreende. É necessário que a gente trabalhe. Não vamos conseguir resolver todas as nossas situações. Por isso que existe a reencarnação. Para que a gente possa vencer as etapas. É a misericórdia de Deus. Para vencermos as etapas. mas o momento é especial. O momento é de separação do joio e do trigo. O momento é de escolha. Qual lado que eu vou querer estar? Qual situação que eu quero construir para a minha vida a partir de agora? Eu quero realmente construir uma vida com paz? E aqui a paz não tem absolutamente nada a ver com questões materiais? porque tem muitas pessoas que tem bens materiais e não tem a paz? Então essa paz é uma conquista sentimental, é de sentimento, ela é verdadeira, ela é interna, ela é sincera. Então nós precisamos escolher. Realmente, porque o momento é de escolha. Os irmãos têm percebido nunca as máscaras caíram tanto como tem caído agora em todos os setores da sociedade. todo o setor. As máscaras estão caindo porque é chegado o tempo. É chegado o tempo do progresso. É chegado o tempo da evolução. É chegado o tempo do andar. Precisamos andar. O convite já foi feito, ele nos chamou. Precisamos agora caminhar com nossos próprios pés. E a promessa dele continua valendo. Eu estarei contigo até o fim. Quando eu escuto essa frase, eu confesso para vocês que me dá um ânimo porque eu penso assim, toda jornada, toda a batalha, todo esforço, todo sacrifício, todo sofrimento vai valer a pena porque lá ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco. imagina a alegria de Maria de Magdala depois de ter feito a grande transformação na sua vida. Ela desencarna leprosa, com dor, com sofrimento e é recebida por Jesus. Joana de Cusa presa no poste da madeira amarrada junto com seu filho. O sicário coloca fogo na madeira para que os dois fossem queimados. O filho pede para ela abjurar Jesus, para ela esquecer Jesus, para que pudessem ser salvos. E ela se mantém firme, fiel. O soldado aproxima-se dela e diz, mulher, este teu Cristo te ensinou apenas a morrer e ela não sabe explicar de onde ela tira tanta força e ela olha com o olhar de serenidade, de paz para aquele sicário, para aquele soldado e diz, não só a morrer, mas em especial a te amar e o fogo consome a Joana de Cusa e ao seu filho. Aquele filho foi o amigo de Divaldo Pereira Franco nesta última encarnação. Era o filho de Joana de Ângeles, consumido pelo fogo. É a paz que ele nos convida, que ele nos promete. E para que a gente possa, irmãos, refletir um pouco mais e chegando ao final da nossa conversa, nós vamos lembrar irmão X. Irmão X Fiz através de Francisco Cândido Xavier, no livrinho intitulado Contos desta e doutra vida, vai trazer uma situação ocorrida com Simão Pedro e Jesus de uma forma muito sublime e que nos acalma o coração de uma forma também muito especial, porque a lição chama-se Eles viverão. Então, naquele momento em que Simão Pedro estava ainda se adaptando ao desencarne de Jesus, fazia apenas 11 anos que Jesus havia partido e Simão Pedro ainda tinha as grandes dificuldades de organizar o cristianismo, de conduzir aquelas pessoas que ali estavam, e Tiago um dos seus companheiros foi pego pelo Sinédrio condenado à morte de uma forma muito cruel exatamente no mesmo local que Estevam do livro Paulo Estevam tinha sido também sacrificado e as pessoas gritavam para aquele homem que estava ali sendo morto sendo sendo apedrejado as pessoas gritavam chamando de ladrão chamando de verme chamando todas as os advérbios mais piores e Simão olhando aquela cena de longe começou a chorar começou a chorar Simão Pedro chorava pela situação dolorosa pela situação constrangedora que eles estavam vivendo ali e pela morte do amigo o amigo querido discípulo aquele homem que só quis iria também amar tinha suas dificuldades os seus erros mas ele só queria amar e Simão vê aquilo aquela cena volta para casa está na janela da sua casa observando a noite que já vem chegando e começa a chorar começa a chorar gritando para Jesus por que a tempestade por que a tempestade por que a infâmia só eis por que o pobre amigo é morto de uma forma tão injusta ele que era tão justo e leal aos teus ensinamentos Simão estava questionando a Jesus incapaz de perceber a grandeza daquele ato nesse instante Simão Pedro levanta os olhos e percebe que está à sua frente Jesus o nosso Cristo se apresenta diante dele ele fica extasiado porém ajoelha-se diante do mestre e grita Senhor Senhor somos todos contados entre os vermes do mundo porque eram assim queridos irmãos que os primeiros cristãos eram tratados era dessa forma o sacrifício que eles tinham que dar era o sacrifício da vida e do testemunho de Jesus por que tanta miséria desfazer-se em lama era essa situação deles nosso nome é pisado o nosso sangue verte em homicídio palavras de Simão Pedro pra Jesus a calúnia feroz espia-nos o passo Jesus olha aquele homem afaga os seus cabelos como se afaga uma criança e diz a Simão esquece Simão quem quiser vir a mim carregue a sua própria cruz olha que mensagem de paz quer vir venha é doído mas o polvir é de alegrias plenas Simão vai retrucar Jesus mas Senhor não renego o madeiro mas clamo contra os maus que fazer de Jorebe o falsar infeliz que mentiu sobre nós de moda enriquecer que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina olha a resposta de Jesus Simão Pedro queria vingança olha a resposta de Jesus ele viverá jamais amaldiçoe ele viverá e a nebe Senhor a punição dele se armou escusa o laço tramando contra a perda acalma-te Simão ele viverá também viverá esqueçam-los de Jacob bem magro que fará dele Senhor amam porque ele viverá e Herodes com a sua crueldade com a sua vingança acalma teu coração ele também viverá e Simão entendeu um pouco mais o que Jesus estava querendo dizer mas Jesus repetiu pra ele repito-te outra vez quem te fere ante a lei também será ferido a quem pratica o mal chega o horror do remorso e o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida nunca te vingues Pedro porque os maus viverão e basta lhes viver para se alcançarem a dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos meus irmãos que homem é este que nos convida ao exercício do amor pleno que ele então possa nos cobrir de bênçãos que Joana a amiga querida ao nosso coração possa envolver cada um de nós nesses momentos trazendo ao nosso coração a paz verdadeira aquela que acalma que acolchega o coração que acalenta que nos fortalece e que acima de tudo nos faz feliz muito obrigado pela bendita oportunidade de trabalho e um abraço muito carinhoso a todos em especial a Larissa que nos organizou e ao Marcos pelo convite nosso muito obrigado Eduardo a gente que agradece por esse momento tão especial suas palavras tão claras deixou tudo tão explicado para a gente de uma forma tão tão visual você fala de uma forma que a gente consegue até enxergar muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar com a gente dessa noite a todos também que participaram com a gente muito obrigada a gente tem outros vídeos na nossa página então vocês continuem seguindo por favor o canal espírita seja também mostre para outras pessoas o nosso canal para que a gente consiga levar essas palavras tão importantes tão belas para outras pessoas bom e para a gente finalizar vamos fazer só uma prece de encerramento nesse momento agradecer ao Senhor Jesus afinal de contas tivemos uma noite muito especial agradecemos a oportunidade de refletir como alcançar a paz como alcançar a sua paz somos tão imperfeitos por vezes ficamos ansiosos com medo e é difícil de responder essa pergunta quando o querido Eduardo disse que o Senhor já fez o convite e mais uma vez ele nos convida a reflexão a gente agradece por esse momento por estarmos aqui reunidos para poder entender um pouco mais da mensagem do Senhor obrigada por essa oportunidade que possamos continuar trabalhando em prol da melhoria que assim seja o Senhor até a próxima oportunidade Eduardo muito obrigada gente uma ótima noite para todos vocês fiquem com isso obrigado boa noite então obrigado tá obrigado Marcos